É som de play É som de play Se ela nem me viu, avisa que eu não sou de ninguém Ando cepado e só com notas de cem Apaga a luz que a pegação começou Oh, sente o calor É pouca roupa, tipo degustação Se tem dinheiro pra arrastar multidão Casa lotado e as novinha me quer Ela é linda, ela é baby, ela tem malícia Ela é gata, ela é diva, ela é toda minha Ela quer dançar, quer se divertir Ela quer patrão e eu tô aqui Ela é excitante, ela quer brilhante Ela é amante, é a vida a noite Ela tem o dom, ela é mulher Ela é a presa e ela me quer Ela é toda sexy e eu sou de ninguém Ela joga charme e eu notas de cem Ela é toda baby, vira minha refém Quer beijar na boca, quer beijar na boca Ela quer meu cheiro, quer meu perfume, quer satisfazer e fazer ciúme Ela me usa e quer que eu a use no amasso quente Ela é toda grude Ela quer carinho, ela tem paixão, ela tem swing, ela quer tesão Ela quer mexer, ela não quer parar Se ela quer festa, eu vou dançar E ela nem me viu Avisa que eu não sou de ninguém Ando cepado e só com notas de cem Apaga a luz que a pegação começou Sente o calor É pouca roupa, tipo degustação Se tem dinheiro pra arrastar multidão Casa lotado e as novinhas me querem É de padrão Sou boy e você sabe, seja bem-vindo ao meu mundo E toda patricinha curte um bom vagabundo Uma noite virada, lua, areia da praia Você me quer e eu só quero o que tem na calcinha As damas cola, a fama incomoda e eu não abro Todos tão na fissura, mas eu que levo pro carro E falam mal de mim, que que aconteceu Na lombra palha, os moleque querendo ser eu Não se apaixona não, só quero diversão Tem festa na mansão, você no meu colchão E ela quer sucesso, quer me seduzir E ela tira a roupa e eu tô bem aqui E ela faz gostoso do jeito que me faz rir E ela é um tesão, e ela é um tesão E ela é um tesão Som de play Som de play Som de play Se ela nem me viu Ando cepado e saco notas de cem Uh, sente o calor É pouca roupa, tipo degustação Se tem dinheiro pra arrastar multidão Casal otário e as novinha me quer É de padrão Se tem dinheiro pra arrastar multidão 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 Se tem dinheiro pra arrastar multidão